Não... Ringo pé. Marisa... Claro! 2018. Foi um ano bom ou foi um ano lixo? Não, foi um ano mais tarde aceitável... Foi um ano bom, foi um ano bom. No geral, ou só pra gente? No geral eu acho que foi meio merda, né? Todo ano é meio merda, velho. Não importa o quanto você começa e o ano otimista. Ai, ano que vem vai ser melhor, nanan... Sempre tem uma desgraça atrás da outra, o pessoal sempre vai falar que é o pior ano, que foi piorando até o momento. Não, mas em 2017 foi muito ruim. Você lembra a quantidade de pessoas que morreram? E o pessoal que morreu esse ano? Morreu Stan Lee. É, então. Morreu Stan Lee. Mas tiveram coisas boas. Tiveram coisas boas. Tiveram as olimpiadas de inverno. A Coreia do Sul e do Norte fizeram as pazes. Ficou lá o Kim Jong-un sorrindo igual uma criancinha. Ai, que bonitinho. Não, ele cruzou a fronteira pela primeira vez. E o outro cruzou a fronteira. O Trump fez uma conferência com o Kim Jong. Ficaram brothers. Ficaram bestes. Estão jogando Fortnite juntos até hoje. E ele foi ver a rainha e ficou em frente dela e parou. Se você parar pra pensar, o ano foi um lucro só pela Coreia do Norte não ter disparado nenhum míssil. Nem ter tacado terror em ninguém. Porque em 2017 ficou isso aqui de dar merda. É, não ter começado nem a terceira guerra mundial. E agora é a hora da nossa retrospectiva 2017. E o que a gente vai fazer hoje é reagir ao nosso ano no YouTube. Quando você põe reagindo. É, você fala em 2018 e eu acho que a palavra de 2018 devia ser react. React. Foi o que bombou no mundo inteiro. Todo mundo assiste, todo mundo reagindo. O nosso canal bombou por causa dos reacts. Exato. Por sinal, obrigado a vocês. Foi um ano muito louco. Foi um ano de muito crescimento pro canal. Em janeiro a gente tinha menos de 10 mil inscritos. Agora a gente tá com 34 mil. A gente tem uma live de janeiro que era comemorando 10 mil inscritos. 10 mil inscritos. Ai, esses meninos tão inocentes. Sem mais delongas, vamos começar. Tá aqui o meu fiel escudeiro. Em janeiro começamos com um vídeo estabelecendo metas para o ano inteiro. Verdade. E agora? Agora é a hora da verdade. Então, meta número 1. Eu quero me dedicar mais a mim. A minha pessoa. Quero começar a fazer exercício regular. Não me deixar com o ginásio, com a academia. Fazer exercício regular, Marisa. A meta foi cumprida, Marisa. A meta foi cumprida pela metade. Porque eu comecei a fazer o Supreme Fit e correr muito bem. Só que aí foi a viagem. E aí a gente voltou. E eu entrei numa fase menos boa. E o Supreme Fit foi com o caralho. E eu quero voltar. Ok. Porque eu não tô bem. Quero voltar. Então, meta número 1 para 2019. Claro. É manter o Supreme Fit. Bem, você já viu que dá resultado e que você consegue. Que é o importante. Então, é só pensar que tem que me focar nisso. Sim, que eu consigo. E não é assim tão difícil como parece. Claro que você consegue. Peraí, peraí, pessoal. Olha pra isso aqui. Pará. Olha que mulher eu. Velho, claro que você consegue. E eu considero essa meta um sucesso. Você conseguiu o que queria. Tá? E vai conseguir de novo ano que vem. Próxima meta. Meta número 2. Eu quero ser mais pontual. Esse ano eu fui muito descuidada com horário. Você foi pontual? Ser mais pontual. Eu fui 90%. Minha meta se cumpriu 90%. Foi um sucesso, velho. Foi um sucesso. Foi muito bom. É sério, velho. Os gatos passam o dia inteiro dormindo. Claro, mas quando a gente vai gravar vídeo, a gente tem que fazer merda. Quando a gente vai gravar vídeo, a gente tem que fazer merda. Um tá cagando a meia hora e cavando areia. Outro tá brincando com a bola aqui. Cagando a meia hora. Tá cagando a meia hora. Tá cagando a meia hora, desde que a gente se deu play, que tem um tch, 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 tch. Não fome. Aquele bagulho de gente ia pra cagar. Eu quero terminar todos os projetos que eu tenho em mente, que eu tenho pensado e que tenho deixado pra lá. Falei redondamente. Redondamente. Quais eram os projetos? De grado. Eu queria me dedicar a costura, começar a fazer coisinhas regulares e tal. Só que foi tudo pelo cano. Acontece, acontece. Mas, eu terminei por 99. Depois de quase 5 anos, eu terminei. Então, essa meta, que não tava listada, foi cumprida. Com sucesso e distinção. Até agora eu não acredito. Às vezes eu acordo no meio da noite, suando frio. Ela terminou. Caramba, ela zerou mesmo. Eu comecei no computador, né? A computador quebrou. Verdade, meu Deus. Antes da gente começar a namorar ela pra 2010, 2011. Eu comecei no computador. Nem se ela jogasse 5 minutos por dia, ela ia levar tanto tempo pra acabar o jogo. Agora eu vou começar... Vou voltar ao Kingdom Hearts por Flash League. Vamos ver, né? 2020 tá aí. E aí, suas metas, Caio? Minhas metas. Cuidar mais do meu corpinho. Eu arrasei no Supreme Fit. Eu fui o personal trainer da Marisa. Verdade. Eu tava gostosão pra caramba. Aí veio a desgraça da lua de mel. Comida por todos os lados e tal. E eu desandei um pouquinho. Mas... Eu continuo... Eu continuo fazendo exercício regularmente. Eu continuo me esforçando. E tô muito melhor do que eu tava em dezembro do ano passado. Eu quero acabar os livros que eu tenho em italiano. Eu ia conseguir acabar essa meta se não fosse uma coisinha chamada Livros de Segunda Guerra Mundial. Ele entrou numa fase. E vocês? Cumpriram as metas de 2018? Comenta aí. Quais são as metas de 2019? A gente quer saber. A gente quer saber. Põe aí nos comentários. Vamos conversar sobre essas metas. Ok? Vai, vamos continuar. 24 de Janeiro, a Marisa fala de coisas que gostou e não gostou no Brasil. Que foi um vídeo que teve 35 mil views. E foi um vídeo surpreendentemente muito bem aceito pela população. Eu achei que ia ter um monte de gente tipo O pessoal ficou super de boa. Adorei, adorei o resultado. Me deram muitas recomendações pra ir a outros lugares e tudo mais. Foi muito bom. 3 de Fevereiro e 11 de Fevereiro. 5 problemas em morar com a namorada e 5 problemas em morar com o namorado. Foram vídeos que eu gostei muito, muito. Foi muito divertido de filmar. Foi muito divertido de editar e tal. E o sucesso foi uma droga. Foi um fracasso. Ninguém assistiu os vídeos. Uma pena, mas dá pra aceitar, né? A gente tinha 10 mil inscritos na época. E aproveita que você está assistindo. Tem aquela coisinha. Eu esqueci o nome. Qual o nome daquela coisa? Tem um card aqui em cima. Clica nele e assiste esse vídeo, tá bom? E põe lá um hashtag assistir. Escreve hashtag assistir. E você veio por aqui. Vai lá, agora. Vamos até dar uma pausa pra você clicar aí no card. Isso, assiste já já, tá? Caio e Marisa, os gurus do amor. Isso foi o dia dos namorados. Quando a gente respondeu a perguntas de vocês sobre relacionamentos. E, por favor, pro pessoal que vive perguntando como nos conhecemos. Vai ver esse vídeo. Vai ver esse vídeo. Em 24 de fevereiro, Caio Torres passou 14 dias sem açúcar. E foi um experimento muito divertido. No começo não. No começo eu queria morrer. No começo eu estava com raiva de todos e de todos. Estava sentindo... Me dá um soco em alguém. O meu gato. É, mas... Mas depois ficou muito bom. E esse ano eu vou fazer um desafio nesse estilo de novo. Vamos ver no que vai dar. 17 de março começa. Começou. Começam os reacts. O que levou o canal aonde o canal está hoje. O que trouxe dois terços do pessoal que está assistindo esse vídeo. Tudo começou com o português na Reagem e a Memes BR. Serjão Berranteu. Serjão, nossa. Panificadora Alfa e o seu cacetinho. Verdade. Foi divertido de gravar. Foi muito divertido. Foi meio divertido. E foram os memes que trouxeram a grande maioria de vocês para o canal. Esperamos que vocês fiquem aqui por mais do que memes e reacts. E esse ano vai ter mais do que memes e reacts. E esse ano esperamos fazer menos reacts e por menos memes. Queremos ser apreciados por todo o nosso conteúdo. E não por nós assistindo o conteúdo dos outros. É a nossa meta para esse ano aqui no canal. E a saga continua com o português a Reagem e a South America Memes. Memes. Até hoje funciona, sério. Eu lembrei da cobra. Não vamos voltar a isso. Que fascinante? Tá bom, parei. Passou, passou. E o gato, o gato. É o gato. Ah, e o elefante. E o leão. 12 de abril teve quem são os nossos youtubers favoritos que teve muito mimimi nesse vídeo. É verdade. Meu Deus do céu, tem pessoas que não conseguem aceitar o fato de que vão existir opiniões diferentes da sua. E que pessoas podem ser legais mesmo tendo opiniões diferentes e posições diferentes. Não vamos falar mais que esse vídeo me decepcionou. Realmente, me decepcionou. 21 de abril a gente fez um vídeo de expressões e palavras de Portugal e do Brasil. Foi divertido. Foi o pipoco. Marisa aprendeu que é pipoco e isso pra mim já foi uma vitória. Em 2 de junho a gente fez um vídeo lendo comentários escrotos do canal. Bem polêmico também. Mas foi divertido. Mas foi divertido. Foi divertido. O pessoal gostou. Isso é importante. E eu acho que alguns problemas que a gente citou reduziram um pouquinho depois desse vídeo. E obrigado a vocês que aprenderam a lição. E em 9 de junho o vídeo que todo mundo esperava. Marisa falando com o sotaque de Portugal. Para vocês que chegaram depois no canal e falam. Mas ela é portuguesa. Ela fala com sotaque BR. Assiste esse vídeo que você tem a Marisa falando com sotaque português lá. Todo mundo sempre pedia nas lives e em comentários e tudo mais. Marisa fala com sotaque português. Marisa. Eu fui lá e fiz o vídeo e pronto. Também foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito. Foi muito engraçado. Foi muito divertido de ler os comentários do povo. Me apoiando e falando que era muito bonitinho e tudo mais. Às vezes me sentia mal. Mas depois de fazer esse vídeo eu fiquei bem feliz. Bem com o coração quentinho. E foi muito bom. Foi muito bom esse vídeo. Obrigada por todo o apoio. Um react que eu preferia que não existisse para fazer. Marisa reagindo a quanto custa o outfit. Que vergonha alheia aquele pessoal. Foi a pior coisa que eu vi esse ano na internet. Foi uma das maiores desgraças do ano. Foi o hypebeast. É. Porque essa ostentação toda. Você quer participar do vídeo. Eu quero beijinho também. Você quer um beijinho também. Ai dia 23 a gente foi fazer manobras radicais em Lisboa. Foi um vlogzinho. Foi um clickbait. Mas foi divertido. A gente foi procurar o melhor serviço de Lisboa. Em 28 de julho a gente finalmente alcançou os 20 mil inscritos. E a gente respondeu uma pergunta polêmica. Em Portugal a bolacha de biscoito. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. E ai você descobre. E ai. Tan 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 tan. Foi chegando o meio do ano. Foi chegando agosto. E foi começando o desespero. Porque. Casamento. Por causa do casamento. Foi um desespero. Foi uma correria. Tinha coisa para pagar. Tinha coisa para arrumar. Tinha coisa para contratar. Tinha coisa para arrumar na casa. Porque vinha visita para cá e tal. Foi um caos completo. Mas correu muito bem. Eu estou com muita dificuldade de todo mundo. E foi muito bom ver tantas pessoas que não se conheciam. Estão se dando tão bem. Todas se unidas para um objetivo só. Que era fazer a gente feliz. E ajudar a gente no que precisasse. E eu realmente sou muito grata a essas amizades. Estou com muita saudade. E chegou setembro. Foi o nosso casamento. Tem ai um vídeo no canal. Bem-vindo. Saudades gigantes de todo mundo que veio aqui. Um beijão para vocês. Que eu sei que alguns de vocês assistem. Amamos demais vocês. E ai chegou a lua de mel. Fomos ao Brasil. Marisa conheceu São Paulo pela primeira vez. Essa é delícia a saudade São Paulo. Nunca gravou um vídeo falando o que achou. Feio, feio, feio. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Quero só ver. Vai sair junto com o Birth By Sleeps. Será? Em 2020. E Maceió. Ai Maceió. Ai Maceió. Continuava tão boa. Tão gostosa de passar assim. Mas os vídeos estão ai na descrição. A gente vai por a lista inteira de vídeo do ano ai. E assiste o aluno. É. E em 23 de outubro finalmente provei a caixa da Lara. Verdade. 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 Marisa completou a santíssima trindade de chocolates no Brasil. Yeah. Fizemos o último react do ano com a Marisa reage ao rabisco com cabeçada. Vai me dar uma cabeçada. Vai me dar cabeçada. Sua macaca. Desagradável. Foi pra fechar com chave de ouro. O vídeo foi um êxito. E eu tenho que fazer um comentário. Eu não sei se vocês tem um senso de humor tão apurado quanto o meu. Ou se tem muita gente que não tem um pinho de senso de humor. Porque quanta polêmica por cima do bom de guerra. Quanta polêmica. You gotta fall. Gente é uma piada. É tipo... Tipo... Dead Space. É o espaço do pai. É o espaço do pai. You are dead. Você é pai. Você é uma piada. A gente sabe inglês. Mesmo que não soubesse inglês. Qual é a pessoa que é essa altura do universo. Não sabe que God of War é deus da guerra. Mano. Mas tá bom. Tá bom. Eu espero de verdade que vocês tenham tido o mesmo senso de humor que eu quando zoaram isso. Porque... Não me decepcionem. Não me decepcionem. E chegou dezembro. Chegou a época de ser solidário. Chegou a época de ser gente fina. Nos juntamos com os nossos patrões. Nós organizamos uma live solidária. Para arrecadar... Como no ano passado. Para arrecadar fundos para a instituição Vovô Amigo. Que é um grupo de gente muito gente boa. Que ajuda lares de idosos. Visitam os vovôs. Fazem doações de produtos de higiene. De tudo blá blá blá. E graças a vocês pessoas incríveis. Nós arrecadamos 600 reais. Que vão ser muito bem aplicados nessa instituição. Eles vão ajudar muita gente. Muito obrigado de coração a todos vocês que assistiram a live. A todo mundo que compartilhou o vídeo. A todo mundo que fez as doações. Fazemos questão de agradecer a vocês que ajudaram a gente nessa causa. Então muito obrigado Leandro Ferreira. Muito obrigado Ana Luar. Muito obrigado Ana Alice. Muito obrigado Felipe. Muito obrigado a meio do Caio. Ao Daniel. Ao César. A Ana Carla. A Roxy. E a Ana. Que foram lindas e maravilhosos. E lindos e maravilhosas. Completamos o caixa. E entregamos 600 reais a essa instituição. E devemos isso a vocês. E a vocês que não conseguiram contribuir com o dinheiro. Não faz mal. Mas contribuíram compartilhando o vídeo. Deram um like lá. Assistiram. Bateram papo. Cara foi demais. Foi a melhor live do ano. Foi muito muito divertido de fazer. Eu consegui matar o meu primeiro bosta. Os arcos sons. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu fiquei muito orgulhosa. Muito feliz de a gente ter conseguido tanto dinheiro. Para essa instituição. Eu espero que no ano que vem. A gente consiga ainda mais. Uhum. E claro. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiaram. Comentando sempre nos vídeos. Estando sempre presentes nas lives. E os super chats. Que um monte de gente enviou. Ajudaram um bocado a gente. E os beats que mandam no Twitch. Esse vídeo só está sendo gravado nessa câmera. Que não é mais uma batata. Graças a ajuda de todo mundo. Não somos riquinhos nem nada. E a ajuda de vocês foi muito importante para o canal. E a ajuda também dos nossos patrões lindos. Claro. Muito obrigado aos nossos patrões atuais. Obrigado Diógenes. Obrigado Daniel Botinadi. Obrigado Daniel Caricucho. Obrigado Leandro. Obrigado Max Frag. Você é o cara de verdade. Obrigado Machadão. Obrigado Vitor Roca. Obrigado Diego Sapucaí. Obrigado Felipe que também apoiou a gente um bocado esse ano. É verdade. Obrigado Vani que também apoiou a gente um bocado esse ano. Cara é muita gente para agradecer. Mas obrigado de coração. Vocês que estão fazendo esse canal ir para frente. E a gente queria aproveitar também esse vídeo para desejar um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ah não pode mais cantar porque eles vão pôr copyright na gente. Feliz Antal. Mas é isso. Feliz Natal para vocês que vocês tenham uma noite gostosa quentinha com a família com os amigos... Com as pessoas que vocês amam. Não importa com quem seja. Vem vídeos de nossos no YouTube. Coma muito. Coma como se não houvesse amanhã. Coma como se o mundo for acabar. A gente começa comendo 24. Acaba comendo dia 1. Não, você só para de comer, você vai ver, você vai ter comida aqui no ano inteiro Ó, pega aquela meta que a gente falou de pizza e esquece, tá? Esquece, esquece Tem dois panetones ali, né, que você quer ser pizza Eu vou encher o p*** de panetone E é isso, pessoal, boas festas e a gente se vê em 2019 Ah, mas eu vou encher de 2019, mimimi, vocês postam pouco vídeo Deixa de frescura que 2019 é literalmente na semana que vem, tá bom? Peace